Aê, todas as favelas, todos fluxo de rua já sabe né DJ Douglas, vai, é ele de novo é Vou te rasgar, vou te rasgar, vou te rasgar Deixa eu, deixa eu penetrar, deixa, deixa eu penetrar Peneta, 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 peneta Vou te rasgar, vou te rasgar Vou te rasgar, vou te rasgar Vou te rasgar, vou te rasgar Aê, todas as favelas, todos fluxo de rua já sabe né DJ Douglas, vai, é ele de novo é Vou te rasgar, vou te rasgar Vou te rasgar, vou te rasgar Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar Vou te rasgar Vou te rasgar Vou te rasgar